O de lá Deixa o cavalo correr pra nós chavear Deixa o dinheiro render pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer eu vou mandar lá E se a outra louca responder acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso, as guriam a nossa presença Ela acha cativante a vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa, sonho das princesas Eu passei de pertão, ela vistou de longe Tá vim pra rosadão, ela dançando o baile Pra quem não queria, hoje quer e bom Pra quem não queria, hoje quer e bom Pra quem não queria, que as menóquias tá forte Eu passei de pertão, ela vistou de longe Tá vim pra rosadão, ela dançando o baile Pra quem não queria, hoje quer e bom Pra quem não queria, que as menóquias tá forte E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Só ouro no pescoço, seca a porta na minha quebrada Tendo roco do carro, já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo, piscina e a melhor garrafa E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela dar Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então me achar Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então só pra confirmar Vou passar de conversa e você que vai lembrar Quando você me dá banada, eu juro, tchau pras putas Vai ficar na lembrança Sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece, eu maltrato as malucas Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai Que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa ela esposa no mar Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai Que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa ela Gelo de coco Tá no copo Whisky tá na mente Meio inconsequente Às vezes Nem penso na gente 10k em cima da mesa Minha maior certeza Depois do meu baile Te trombo Pra saideira Nós dois fazendo fumaça Caburando o frete Talvez eu não preste Mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você Mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde Ama dormir com a minha blusa Vi um branco frio ziúva Ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto E tá na minha busca Não me acha não Me procura Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procura Na madruga Sou da rua Sou da rua Não me acha não Me procura Na madruga Sou da rua Não me acha não Olha mais isso aí Muito doida Tá se convertendo Na favela eu vi Já sofri Por isso os teto mesmo Eu não me convenci Que essas loucas Se jogam com força O adiantão de meca Trouxe as cordas Que o clipe é na zoe Tô pra ter um feed Tá de amor Vivendo a vela Nem vai ser zibir Que isso aqui Já é atitude certa É vida demais Quando o relógio Bate a hora certa É o filho da noite É só de arma Que é quem conta a vela E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Pra comer essas mina linda Nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis falar Já cansei de chorar Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar Tchau 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 Tchau